A partir de agora, damos sequência à sabatina com os candidatos ao Senado Federal por Goiás. Só lembrando que as entrevistas têm 10 minutos e os candidatos têm até 2 minutos para cada resposta. A ordem das entrevistas foi estabelecida por meio de um sorteio que contou com a participação de representantes de todos os candidatos. O entrevistado de hoje é Leonardo Rizzo, do Partido Novo. Candidato, bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, e nós começamos com a pergunta deixada pelo candidato Hilder Moraes, que foi o nosso entrevistado de ontem. Eu vou repetir a pergunta dele. Abre aspas. Candidato, candidato Leonardo Rizzo, Goiás tem dois candidatos que já foram presos pela Polícia Federal. Segundo o Ministério Público, um por desvio de recurso público, outro por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Há um terceiro candidato, que o presidente Bolsonaro o chama de traidor, e em um determinado momento disse Olha, eu vou implodir o seu governo, e disse palavrões acerca do presidente. Depois, nada disso aconteceu e o candidato disse que foi fruto de uma emoção. Enfim, pergunto, quais são as suas considerações acerca de candidaturas com esse perfil? Você, como candidato, se tiver só essas três opções, em quem votaria? Fecha aspas. Eu não votaria. Só lembrando que o tempo começa a contar agora, já está contando. Eu não votaria. Tanto é que eu sou candidato. A indignação minha é tamanha com os candidatos que se apresentaram. E eu encontrei um novo, um partido que me cabe. Lancei candidato. Então, indignação, não votaria. Bom, vamos às nossas perguntas agora, então. O senhor é presidente do Instituto Leonardo Rizzo, que atua em projetos sociais, culturais e artísticos. Como que o senhor avalia essa polêmica envolvendo a lei Rouanet? E se o senhor for eleito, qual a proposta para as leis de incentivo à cultura no país? Olha, eu acho que tem que ser tratado com muita seriedade. Existem leis Rouanet, Aldir Branco, existem várias leis. O importante é que sejam cumpridas as leis. E o que a gente quer fazer é que essas leis sejam cumpridas e sejam o destino final. E todo mundo sabe que eu sou um apaixonado pela cultura regional, estadual e brasileira, de um modo geral. Vou estar atento a isso, vou cobrar. E a cultura é uma grande aliada minha. O senhor criticou a redução dos semestres dos combustíveis e disse que a medida foi eleitoreira. O governador Zema, do seu partido, criticou, em princípio, a perda de arrecadação, mas também depois acabou reduzindo a alíquota, que foi o que aconteceu quase em todo o país. O senhor considera que ele agiu de uma forma eleitoreira? O senhor, se eleito, vai lutar ou não pela redução dos impostos, inclusive dos combustíveis? Olha, em política, você tem que fazer aquilo que é possível. No momento, teria que se abaixar, porque foi uma determinação do governo federal. Acho interessante, nós trabalhamos para que o imposto seja único e baixíssimo, né? Diminuir a alíquota de tributação é a que todo mundo quer. E acho que todo mundo se usou disso. Agora, eu vejo que teremos um problema pela frente, para o ano que vem, sobre o problema de distribuição desses recursos. Hoje, os estados e os municípios estão com dinheiro. Nós sabemos como está sendo irrigado todo esse processo aí, com esse fundo secreto. Então, as coisas vão se levar. Isso é período eleitoreiro, as coisas estão acontecendo. Mas eu acho que nós vamos ter que fazer uma reforma fiscal urgente já no início do ano que vem. Eu vou aproveitar e pegar esse gancho, o senhor, enquanto empresário também, né? O senhor agora está saindo candidato ao Senado, mas enquanto empresário, como o senhor enxerga? Porque hoje nós temos, inclusive, essa polêmica de que os postos subiram os valores dos combustíveis e, de acordo com o Sindipoço, foi uma iniciativa dos próprios empresários, num momento delicado como esse que o país está vivendo. Olha, o Novo tem uma posição muito clara sobre isso. O monopólio, ele é prejudicial para a sociedade. Nós sabemos disso. Nós sabemos que essas estatais são cabides de emprego. O que a gente quer é privatizar empresas como essa. Quer botar aqui várias empresas. O problema do petróleo, do diesel, é porque nós não temos refinaria aqui no Brasil. Então, esse negócio, dependemos de ser refinado lá fora para vir para cá. Temos que acompanhar o mercado internacional. Eu acho que o Brasil é um país gigante, tem posições positivas em relação ao setor energético, tem condições de ser potência mundial no setor energético, de energias renováveis. E a gente está falando aqui de petróleo. É uma coisa que logo, logo vai ser obsoleta. Como se tornar conhecido no Estado e ganhar as eleições, abrindo mão de usar dinheiro do fundão e ter que vencer candidatos que estão há muito tempo na política? É um desafio, né? É um desafio, mas é uma coisa prazerosa. A gente está, oportunidade de sair na rua, falar com as pessoas, dizer por que somos candidatos. Somos candidatos por indignação a tudo isso que está aí. Hoje, esses políticos que estão, com exceção do novo, vão na sua casa, no seu trabalho, na sua TV, no seu internet, no seu celular, pedir o seu voto com o seu dinheiro para pedir para ele ficar onde ele está e não fazer nada. Eles não têm interesse de mudar o sistema que aí está. Não lhe convém. O sistema que está aí é para que esses políticos que nós já conhecemos, me cita algum adversário meu, que não tenha sido já candidato duas, três vezes, que está há mais de dez anos na vida pública. Isso não é possível. A gente não vai chegar numa coisa diferente se usamos a mesma receita de sempre. Não vai dar certo. Deixa eu entrar na pergunta que todo eleitor que conhece o nome do senhor deve se fazer. Por que, de repente, a política? O senhor tem uma história, a gente sabe em todo o Estado, enfim, o nome, Leonardo Rizzo. Mas por que sair do mundo empresarial para encarar uma campanha na tentativa de assumir um cargo? Exatamente nesse momento, qual que é a marca que o senhor acredita que deixaria e por que sair do posto de empresário para entrar para a política? Por gratidão. Eu nasci na cidade de Goiás, tive uma formação em grupo escolar, tive uma formação excepcional. Convivi com pessoas excepcionais, que era Coralina. Vim para Goiânia, tive a oportunidade de conhecer com pessoas que fizeram essa cidade. Pessoas que me deram a oportunidade, aos 20 me tornei empresário, passaram-se 45 anos. Eu me preparei, me formei em economia para, aos 65 anos, me dedicar às causas sociais. Tenho um instituto há 20 anos. E sempre disse a mim, se eu tivesse que ser candidato um dia, seria o Senado. Porque o Senado, para mim, é um troféu para quem tem serviço prestado, é para quem tem ficha limpa, de 50 anos com CGC, que nunca foi manchado. É olhar para a sociedade e dizer, eu vim, eu vim sim, não trabalhei com município, não trabalhei com estado, não trabalhei com federação. Eu me vim sim com as regras e acho que as regras são injustas. Ela não é justa com todos e eu venho justamente para trabalhar pela igualdade, pela fraternidade, pela alegria das pessoas. E eu acho que nós merecemos isso, não podemos abrir mão disso. Então, em cima dessa indignidade toda, que se faz política com dinheiro nosso, eu resolvi ser candidato e achei um partido que não aceita recursos públicos. Isso me orgulha, me enche de orgulho. E, olha, quero agradecer os contribuintes da minha campanha. Foram muitos, muito obrigado. É por vocês, é por todos nós que eu estou nessa caminhada. É uma caminhada que, se vocês podem ter certeza, a gente sabe onde quer chegar. E contamos com você, votando no 300, para a gente ser eleito senador desse Estado e dessa República. Temos muito a oferecer. Candidato, deixa eu abordar um tema que tem sido muito discutido, que infelizmente ainda é uma realidade muito do nosso país. A questão dos projetos voltados para as mulheres. Nós temos um país, infelizmente, que nós temos muitos números de violência contra a mulher. Ainda é um país considerado machista, digamos assim, de desigualdade ainda, até salarial. Quais são os projetos e qual é o pensamento do senhor em relação a tudo isso? Olha, eu lancei aí nos meus programas, minhas amigas sabem disso, o cartão da mulher empreendedora. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil existem 53 mulheres empreendedoras, ou querendo ser empreendedoras. É uma revolução que nós vamos ver daqui a pouco tempo. O empoderamento das mulheres. Então, as mulheres, para mim, é uma referência, porque elas são o elo da ligação de qualquer sucesso, de qualquer coisa que dá certo. Porque ela toma conta de uma coisa chamada lar, lar. Ela consegue atender um menino que chora, um menino que faz a sua estrapulia, um outro que está ali. Ela consegue cozinhar, ela arruma, ela faz tudo. E ela ainda consegue, nas horas vagas, fazer o extrazinho da casa. Eu fui educado nesse ambiente, tinha uma mãe valente, costureira, criando 10 filhos. Meu pai, caixa de banco, nos manteve ali. Tive escolas públicas que tinham orgulho de ir para a escola. Tinha a nossa horta, tinha nossas refeições ali na escola, só ia à tarde para casa. Por que isso, Gabu? Por que isso não continua? Por que não fazemos um povo valente, como já fizemos no passado, para frente? Nós temos hoje crianças de 10 anos, que 8 crianças não sabem ler e escrever corretamente. Que geração estamos criando? Temos que refletir. Se a gente não investe nas crianças, como poderemos ter um futuro? É preciso ter atenção. Precisamos ter atenção com os jovens. Precisamos prepará-los para o mercado de trabalho. Há trabalho, não há qualificação. Que mundo estamos vivendo? É preciso refletir? Temos que programar nossa independência de empreendedores. Geremos emprego, renda. Não somos respeitados. Só para a gente ir para a próxima, o senhor ainda tem um minuto. O senhor pode fazer considerações finais, mas se o senhor quiser também, eu gostaria que o senhor abordasse um tema muito polêmico, que é agronegócio, principalmente para o nosso Estado. É importantíssimo. Mas o agro precisa também ser industrializado. É preciso que a gente industrialize parte da nossa produção aqui, gerando fábrica, emprego, renda, valor agregado. Não é possível a gente ficar exportando do jeito que exporta. Essa lei Candir, ela é interessante, mas ela tem que ser revista. Mas, ao mesmo tempo, também temos que olhar do lado do produtor. Temos como atender isso. Podemos dar um incentivo nesse sentido, para que o produto fique aqui industrializado, com valor agregado maior. Eu acho que o Estado de Goiás só tem futuro se preocupar em ter energia, ter indústria. Porque produto, para industrializar e para fazer acontecer, o Estado tem muito. Ok, o senhor, só esperando zerar o cronômetro aqui, dois segundos, o tempo da entrevista do senhor acabou. Deixa eu só fazer uma correção, que na primeira pergunta que eu fiz ao senhor, me perdoe, eu cometi um erro, eu disse que quem tinha deixado a pergunta do abre aspas tinha sido o candidato Hilder Moraes, mas, na verdade, foi o candidato João Campos, do Republicanos, quem deixou a pergunta, a primeira que o senhor respondeu ontem, tá bom? E agora, o senhor tem um minuto para fazer a pergunta para o candidato de amanhã, que é o candidato Alexandre Baldi. Vai ser o último entrevistado da nossa sabatina. O tempo vai começar a contar agora. Um minuto para o senhor fazer a pergunta. Baldi, eu confesso que eu fico meio confuso. Eu conheço o Baldi há muito tempo, mas o Baldi está na vida pública há 11 anos. O Baldi que nós estamos falando, que é candidato ao Senado. Se viu o governo Marconi, se viu o governo Temer, se viu o governo Doria, todos envolvidos em corrupção, inclusive com prisão. Eu pergunto, quem é esse Baldi, que é presidente do PP, que o presidente nacional do PP é o Ciro Nogueira, que, infelizmente, por desagosto do presidente, tem que suportá-lo lá no gabinete civil, que nós sabemos que é o senador, que só perde por Renan Calheiros em termos de processo no STF. Nós queremos saber quem é esse Baldi que se pronuncia agora, que abre mão do seu salário, mas gasta 4 milhões nós na eleição. Quem é você, Baldi? Os eleitores querem saber, eu também. Quem é você? Ok, o tempo terminou. Candidato, muito obrigada pela participação conosco aqui na entrevista. Só um minutinho, pode terminar? Se o senhor quiser só agradecer aí. Ah, desculpa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e me sinto, assim, muito feliz por estar fazendo esse caminho, me mostrando como candidato, em cima de tudo isso, dessa indignação que aí está. Obrigada. Muito obrigado. Já te peço para esperar aqui só um minutinho para a gente finalizar. Essa foi mais uma sabatina de candidatos ao Senado Federal. Legenda Adriana Zanotto